No Atec de Volta, galera, vamos ver a defesaça que Marcelo Groi fez lá na Arábia Saudita, lá no Al-Itirad. Cara, o Campeonato da Arábia Saudita tá um negócio absurdo, absurdo, em alto nível e cada vez vai melhorar mais, porque tão indo diversos craques pra lá. E eu vou trazer, vou começar a trazer e falar com vocês aí sobre tudo que tá rolando por lá. Mas antes eu quero falar pra vocês da CosTV, porque na CosTV eu também vou trazer vídeos exclusivos e na CosTV tu pode ganhar dinheiro, e eu também posso ganhar dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, por quê? Lá tu ganha assistindo vídeos, comentando vídeos, seguindo canais, comentando, então é muito de barbada. Quero que vocês entrem lá, tá o link aqui na descrição, também tá no primeiro comentário fixado, Entra na CosTV, cria tua conta, é muito rápido e me segue, cara, porque tu vai me ajudar demais e tu vai te ajudar também, porque lá na CosTV é uma plataforma que não tem, né mano, não tem censura, não tem nada, o negócio é liberado, a gente pode conversar de boa, falar de tudo por lá, fazer react tranquilo, de futebol e muito mais. Então eu espero que vocês entrem lá na CosTV e obviamente me sigam, né, gurita? Me sigam lá na CosTV, porque o negócio lá tá ficando bom e tu pode ganhar dinheiro de graça, mano, só assistindo o vídeo. Muito de boa, beleza? Gurusado, sem mais delongas, vamos falar aí sobre esse, essa defesaça que fez Marcelo Groi. Defesaça de pêlote de Marcelo Groi no jogo de Al-Itirad contra Al-Riad. Cara, é um nome bizarro, mas o campeonato lá da Arábia Saudita tá ficando bom, mano, tá ficando num nível interessante, tá? E vamos lá para a defesaça de Marcelo Groi num jogo onde Benzema marcou o primeiro gol e depois o time goleou por 4x0 e foi a zero porque o Marcelo Groi fez isso aqui, uma defesaça. Vamos de novo, olha isso. É um monstro, não cansa de fazer milagres, não cansa de fazer milagres. Esse é Marcelo Groi, de azul, fazendo milagre mais uma vez lá na Arábia Saudita. Então comenta aí o que vocês acharam, qual time vocês acham que vai ser o grande campeão. Temporada agora começando e tem grandes times, Al-Itirad, o Al-Nassar, o Al-Rilau, o Lalalalau, tem de tudo, irmão. Então vai lá, comenta aqui embaixo e vai na Costa TV lá, mano, que tem vídeo exclusivo por lá. E eu espero vocês para me ajudar, tá, mano? Vamos fortalecer lá, vamos bater os mil seguidores rapidão. Conto com o apoio de vocês para vocês ganharem dinheiro. Eu também, todo mundo ganha. Tamo junto, um abraço. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.